Cochinha, tu não imagina quem é que tá aqui no telefone doido pra falar contigo. Quem é? Vou dar uma pista. É baiano. Caetano Veloso. Acho isso. Tem pizzaria na Barra do Ceará. Vixe, pode parar. Já sei quem é. Pois diga logo aí. É o Lulu, irmão do Dodô, primo do Dadá. Esse mesmo. Será que ele tá ligando pra me pagar? Ah, Cochinha, eu acho muito difícil que aquele ali não paga ninguém vivo, não. E o que que ele quer? Tá querendo contratar aí um humorista pra casa dele, que tá sem ninguém. Pra sábado, agora. Já sei quem eu vou botar lá. Quem é, Cochinha? O Tom Queijo. Eu não acredito, não. Tu vai empurrar o Tom Queijo pro miserável. Dá certinho os dois. Um faz que faz show e o outro faz que paga. Deixa comigo. Me dá aí o telefone. Diga aí, Lulu. Maior empresário do ramo de pizzaria e showbiz da Barra. Como é que tá, minha autarquia? Cochinha, eu peguei. Tá bom, minha autarquia. Vou fechar um humorista pra você. Cochinha, eu peguei. O Tom Queijo. Pode botar faixa, carro de som e cobre trinta conta a entrada. Cochinha, eu peguei. Trinta não, quarenta e cinco. É, tire quinze pro cantor. Cochinha, eu peguei. Não se preocupe. Eu garanto, ninguém vai deixar de ir. Reserva uma mesa pra mim e pro Isaías. Mesmo na frente. Cochinha, eu peguei. Não, na frente não. De lá. Daquela vez tinha uma goteira. Cochinha, eu peguei. Ajeitou. Beleza, Lulu. E como é que tá o Dodô? Aqui, eu peguei. Tá lá no Salvador, né? Beleza. Quero mais. Tranquilo. Deixe. Deixa comigo. Tchau. Vou ligar agora aqui pro Tom Queijo. Diga aí, meu maior humorista do Ceará. Do Ceará não, do Brasil. Miranda é uma perto de você. É um pato rouco. Não imita ninguém. Sabe o que é minha autarquia? Um showzinho pra você. Numa casa lá na barra. Tem três endereços. Escolhe um. E você quiser, você faz. Cachê? O de sempre. Setenta conto e uma pizza. Não esqueça meus vinte por cento, viu? Numa casa aqui. Isaías vai passar o e-mail do croquim pra tu chegar lá. Numa casa aqui. Não, você deixa meus vinte por cento aqui em casa quando terminar lá. Numa casa aqui. Eu não vou poder ir, não. Numa casa aqui. É, quatorze reais, meu. E dois pedaços de pizza. Arrebenta, viu? Conta aquelas piadas que tu contou no centro lá. Numa casa aqui. Isso, bota pra descartitar. Receba o cheque dele. Volta o quê? Tem nem perigo. Ali é uma potência. Um abraço, Tom Queijo. Garotão sarata. Bonitinho das tapioca. Olha se desligou isso aí. Desligou, coxinha. Tá desligado. Tem sim duas carniças. E comigo é assim. Dono de casa fuleiragem. E humorista no procedeu. A tesoura comeu. Carniça, pitão de tesoura. Carniça, pitão de tesoura. Coxinha.